Você sente que não é bem-vindo, mas quer continuar rindo? Seu lugar você sabe, o podcast Persona Não Cabe Persona Não Cabe Persona Não Cabe Oi Gui, olá, bom dia. Oi Gabi, tudo bom? Pra quem tá escutando isso aqui, a gente tá tentando começar essa gravação fazia algumas horas. Hoje eu tentei pular um pouco o padrão do que eu faço na minha vida, que é deixar tudo pra em cima da hora. Então eu comecei a resolver uma hora antes. Tem dado certo, tem dado certo. Eu tava esperando, acho que como comediante, assim, a gente busca aprovação em algum resquício de risada, em qualquer reação, assim. Aí quando eu falei isso de me preparar uma hora antes, eu tava esperando, assim, que talvez você desse aquela doce risadinha do Gui, que é tão gostoso. E às vezes eu tô acostumado a ter isso tão gratuitamente na minha vida, que nesse momento que não rolou, agora na primeira frase que eu falei, deu aquela sensação de quando a gente perde alguém na nossa vida, a gente dá valor depois, sabe? Sim, sim. Cara, isso acontece muito comigo, muito comigo, tipo, principalmente, assim, amizades também, mas, assim, falando no campo amoroso de conhecer pessoas, eu tenho muito isso de, eu tô perto da pessoa, tendo interação com a pessoa, mesmo que eu não tenha tido nada ainda, ou mesmo pessoas que eu queria ter alguma coisa, alguma, tipo, parada afetuosa, amorosa, assim, mas não chegou a rolar, assim, que nem agora na minha cabeça eu consigo pensar, assim, em alguma pessoa que não rolou nada, mas que eu fico na minha cabeça de manhã fazendo ovos com pepino e salsicha e proteína de soja e um pouco de tahine, tá? Isso foi bem específico. E aí eu tô pensando, assim, quer saber de uma coisa? Eu deveria mandar mensagem pra essa pessoa e falar que eu tô começando um curso de auxiliar veterinário agora. Quem sabe ela veja que isso é um padrão de mudança e a gente pode tentar se reconectar, mas eu lembro de estar interagindo com a pessoa e ficar, tipo, meu, por que eu tô interagindo com essa pessoa? E quer saber, esse não sou eu criticando os outros, porque deve ter muita gente que tem essa impressão de mim também. A maioria das pessoas que vêm na minha vida não voltam. Será que as pessoas acham que eu odeio elas ou será que elas realmente só não voltam porque viram, tipo, ah, não, cara, credo, esse cara, não. Você tem essa resposta pra mim, Gui? Você, tipo, é, você pode ser, tipo, você mexe com forças místicas? Eu acho que você deve ter... Cara, eu acho que as pessoas não voltam a falar com você porque elas se odeiam. Não, aí você tá, aí você tá sendo muito comfort zone pra mim, vai, para. Eu tô aqui agora sentado no meu sofá com dois gatos ao meu lado e tá um solzinho. E eu, quer saber, até de apoio emocional pra esse primeiro episódio, eu resolvi colocar, você não tá vendo agora, porque pra quem tá acompanhando esse primeiro episódio do Persona Nongabi, eu e o Gui, a gente tá nessa chamada por Discord. E aí ele tá gravando o áudio na casa dele. E por que que eu resolvi ter o Gui aqui comigo? Porque quando eu gravei o último episódio do podcast Comediantes Anônimos, é, não, era Dependentes Cômicos. Comediantes Anônimos. Verdade, Comediantes Anônimos. Não, Comediantes Anônimos, na verdade, foi a primeira opção que eu tive de nome. E aí o Diego foi lá e falou, ah, Dependentes Cômicos. O que é, tipo, a mesma ideia, tipo, do nome, tá ligado? Porque é como se fosse aquela galera que tá, tipo, se reunindo numa roda, né? E falando não sei o quê. Aí ele falou, ah, Dependentes Cômicos. Aí quando a gente terminou o podcast, eu perguntei se poderia continuar usando o nome. E ele falou, não, porque eu que inventei o nome. Isso que eu falei agora quer dizer que foi um projeto conjunto. Mas eu não tenho mágoa do Diego. Recentemente a gente teve uma... A gente teve, na verdade, me fez pensar muito essa interação. Porque eu vou te exemplificar aqui e te explicar. Por exemplo, ele mandou uma mensagem falando, ah, pô, eu não sei se tu me odeia o que aconteceu, mas eu não quero ter vínculo negativo com as pessoas, nem com você e tal. Então eu espero que você esteja bem. Aí a primeira coisa que eu respondi foi, eu sinto sua falta. Eu gosto, eu gostava muito do Nogema. Nogema era bom as gravações. É, então eu gosto dele. Aí a gente foi se falando, ele perguntou se eu teria me apresentado ainda em São Paulo. Aí eu falei que às vezes, apesar que esse ano eu mal me apresentei, acho que a última vez que eu me apresentei foi em março. Então assim, desde que o podcast terminou eu não me apresentei mais. Mas mais por opção própria mesmo. E aí eu perguntei se ele tá fazendo academia. Ele falou que ele se mudou daqui de onde ele morava, perto de mim, agora tá em outro bairro. E ele falou, ah, tem uma academia aqui perto, tô começando, papá, papá, papá. E aí eu falei, vamos voltar com o podcast, cara. Let's bring the band back together. E aí ele falou, tô de boa. Não estou no momento. Aí eu... Agora o negócio é maneiro. Na verdade foi exatamente isso que ele falou. Ele falou, não estou no momento. Mas depois que eu perguntei de novo, aí sim ele falou, ah, no momento eu tô de boa. Eu não espero no momento de produzir nada especificamente com você. Ele deve ter pensado. É. E aí eu... Aí eu... Aí eu vi que essa interação, na verdade, foi como se eu estivesse falando com uma ex, assim, sabe? Pedindo pra voltar. Sim, mano. Sim. Faz sentido. Aí eu vi um certo padrão nisso. Eu levantei aqui agora um segundo só porque eu quero ver se a câmera tá gravando ainda. Beleza, a câmera tá gravando. Eu tô usando um microfone de lapela de qualidade duvidosa pra quem estiver assistindo. E quando eu digo qualidade duvidosa é porque ele subitamente, às vezes, para de gravar. Então existe a possibilidade, talvez, no meio do episódio... Primeiro, pessoas que estiverem assistindo. Cara, a gente só tá fazendo isso por vocês. O áudio é por mim e pelo meu psicológico, porque eu não tô indo na terapia. Então isso é uma forma de terapia. Antes de começar o podcast, eu tava pensando assim, por que que eu vou fazer podcast? Tipo, tem tanta gente fazendo podcast agora. Tudo bem que eu fui uma das 100 primeiras pessoas no Brasil, junto com o Petri. Não junto, assim, a gente não fez junto. Mas na mesma onda de pessoas, assim, que começou a fazer podcast em áudio. Pra quem estiver acompanhando mais uma vez, tem alguns episódios disponíveis aqui do podcast que são anteriores, que foram alguns formatos que o meu podcast foi tomando ao longo dos anos. Ele começou como o Gabi Fala Coisas. Não, ele começou como o Gabi Viaja, que eu gravava os meus shows na época de 2014. Não, de 2014 até 2018. Aí algumas coisas aconteceram. E aí meu podcast parou. E aí eu voltei em 2019 com o Gabi Fala Coisas. Só que aí isso durou um certo tempo. E aí eu acho que eu parei um pouco antes da pandemia. E aí agora esse aqui é o formato definitivo. É o Persona Não Gabi. Aí voltando, por que que eu tô gravando com o Gui? Quando eu comecei o processo de gravar o podcast Dependentes Cômicos, eu já conhecia o Gui. A gente já se conhecia porque ele acompanhava o meu trabalho. E a gente acabou criando um coleguismo na internet e tal. Como acontece com a maioria das pessoas que acompanham o meu trabalho? Elas crescem, param de consumir tanto. A gente vira colegas. E agora o próximo passo com o Gui é a gente possivelmente virar amigo. E ele, por favor, não me deixar como a maioria das pessoas fazem. Eu devo ter minha parcelada de culpa nisso. Tudo bem. Mas eu não sei. Aí durante a produção do Dependentes Cômicos, que o Gui tava produzindo, a gente acabou criando um vínculo legal. Eu acabei falando com o Gui de uma forma como... A gente não falava antes. E eu tô me referindo a ele como se ele não estivesse aqui. Porque, na verdade, ele vai ser uma companhia onipresente durante esse podcast. Alguns episódios ele vai estar junto. Os primeiros episódios ele vai estar mais presente. Só que aí ele vai começando uma outra empreitada no mês que vem. Que isso cabe ao mundo dele pessoal revelar ou não, conforme ele tem o tempo dele de falar aqui. É verdade. Igual réplica e réplica. Vai dar bastante pano no pamanga essa minha empreitada do mês que vem. Porque eu vou arredar o pé de casa, né? Normalmente eu fico em casa três, quatro dias seguidos sem sair. É! E aí eu vou começar a precisar sair todo dia, tá ligado? Eu tive uma experiência parecida com o que você tá prestes a ter. Porque eu comecei recentemente o curso de auxiliar veterinário aqui em Santos. E no primeiro dia, eu fui na segunda-feira. E é o dia que eu tiro folga na ateliê de cerâmicas. Pra quem não sabe, eu trabalho num ateliê de cerâmicas aqui em Santos. Fazendo as mídias e eventualmente alguns pratos. Não tantos, porque eu não sou tão bom em fazer prato. Eu sou muito bom em fazer um prato grande específico no torno. Só. Os outros ficam uma parada mais grotesca, manual, autoral. Que eu gosto, mas que o público que quer pagar dinheiro e servir pra pessoas que pagam dinheiro pela comida num prato bonito. Elas não querem ver esse tipo de prato. Porque tá tudo bem. Essa não é minha especialidade. Minha especialidade é criar piadas incríveis que ninguém nunca fez. Nisso. Às vezes eu tô lá num ateliê e eu me sinto mal. Ou quando eu tô em outro lugar eu me sinto mal quando eu tô executando uma coisa que não é minha especialidade. Aí eu lembro que eu sou um gênio. Vamos abrir uma grande aspas agora. Um grande parênteses da comédia. Porque se eu chamar a pessoa de um gênio, não quer dizer que ela é um gênio em todos os campos. Eu só aprendi isso recentemente, assim, sabe? Por exemplo, Albert Einstein. Albert Einstein, ele era, cara, um gênio da matemática. E acho que alguns outros campos. Mas pergunta se Albert Einstein era um perito em sexo anal. Não era, cara. Creio que não. Eu acho que não. Eu acho que não. Eu acho que se ele fosse, ele teria um movimento especial na cama, assim, especificamente para o prolongamento do prazer retal. Que talvez ele chamaria de presságio da bomba atômica. Sim. Fora que ia ter um videozinho dele rebolando para os cria. Sim, é verdade. Eu acho que se tivesse um video do Albert Einstein rebolando, isso ia repercutir com um sabor amargo na boca muito mal durante o período dos anos 90 e início dos anos 2000. E aí, de 2010 para frente, ele ia triunfar, assim, como uma grande figura histórica, mais do que ele é hoje. E quer saber, eu acho que não seria o Oppenheimer que a gente teria assistido junto com a Barbie. É, ele seria um cara meio excluído, tipo assim, o pessoal ia falar assim, o pessoal ia falar, pô, mas quem inventou essa teoria aqui? Aí iam falar, ah, foi um cara aí, foi um cara aí que rebolava, assim. Mas não liga para ele, não. Não foca nele, não. E, tipo, a gente nem ia saber quem era Einstein. É, então. Eu estou feliz que a gente está conversando, sabe por quê? A gente, para quem não sabe, a gente teve uma tentativa de gravação do primeiro episódio, algumas semanas atrás. E não deu muito certo, por alguns motivos que eu consigo listar agora. Antes, um pouco da minha tosse tuberculosa. O Gui vai bepa, isso está tudo bem, gente, vocês não terem que escutar. Um dos motivos pelo qual o primeiro episódio, o pré-primeiro episódio, alguma semana atrás, não deu certo. Um, o horário que eu estava gravando estava meio tarde, tudo bem, minha energia já estava um pouco gasta e tal. Eu fui com muita sede ao pote, só que eu estava sem tadáfila de bateria social. Esse foi um dos motivos. O outro motivo, eu estava num pré-estágio da minha vida, onde não estava acontecendo muita coisa, assim. Eu estava esperando algumas coisas acontecerem. E estava até em questão de várias outras áreas da minha vida. Algumas, não várias, porque não tem várias áreas. Mas eu também estava, assim, meio que devagar para recomeçar algumas coisas. Porque eu estava passando por um período de tomar decisões. Algumas delas incluem, por exemplo, o curso de auxiliar veterinário que eu comecei agora. E porque eu estava numa nebulosidade do tipo... Tá, esse aqui não é o Gabi. Ah, carreira não deu certo e ele está buscando um outro emprego. Gente, isso já aconteceu. Eu já estou no ateliê de cerâmicas. Mas está tudo bem. Eu tenho meu público selecionado. Eu lancei a música Solitur de Gatera. Uma galera boa escutou, umas pessoas postam. Eu gosto disso. Eu tenho poucas pessoas que amam o meu trabalho. Isso é maravilhoso. Isso comparado ao molequinho de 13 anos que tocava air guitar no espelho escutando All The Small Things do Blink. É maravilhoso. Eu tenho pessoas que me escutam sem eu pedir para elas escutarem. O que é interessante é que quando eu posto no Instagram pedindo para as pessoas fazerem alguma coisa, elas não fazem. As pessoas não fazem. Eu fico me perguntando quando eu vejo o seu Instagram falando... Me peçam para eu contar a piada. Eu fico pensando... Será que eu estou pedindo? Não, isso elas... Isso elas fazem, mas é mais porque eu não estou pedindo nada. Eu falo assim, eu fiz a piada. Quem quiser saber, me pergunta. Isso, isso. Mas quando eu falo assim... Vai lá, gente. Me ajuda e floda o vídeo fazendo comentário. Cara, quase ninguém vai assim. Você... É, porque na minha realidade assim... Ninguém iria, tá ligado? Tipo, se eu abrisse uma caixinha de perguntas no meu Instagram. Zero, tá ligado? Talvez minha mãe, se ela estiver desbloqueada. É, então... E... E... Acho que você tem esse mesmo sentimento então, assim, sabe? Tipo... Acho que é melhor a gente ir no velho clichê do pagode, do deixa acontecer naturalmente. É... Assim, não está naturalmente. Porque se eu ficar aqui em casa naturalmente fazendo as coisas... Esse podcast não estaria acontecendo. A gente tem que literalmente, artificialmente... Ligar dois aparelhos aqui. Mais você gravando do outro lado e sentado. Gente... Uma salva de aplausos que o Gui vai colocar nos efeitos agora. Uma salva de aplausos para o Gui. Porque ele se expulsou para acordar cedo. Ele tem uma rotina muito... Completamente diferente da que eu tenho. Aí... Alegria! É, então... E para ele acordar cedo é um negócio diferente. É para ele, assim... É um esforço. Hoje eu acordei... Eu não fui com sua mensagem. Nem com o despertador. Hoje eu acordei com minha mãe falando que ia no pronto socorro. Aí eu fiquei... Puts! E agora? Aí você falou... Mãe, desculpa, eu tenho que gravar podcast? Aí eu falei... Então, mãe, boa sorte. Não, mentira. Ela ligou para avisar que meu tio, que é o irmão dela... Ia levar ela no pronto socorro. E por isso eu não precisaria ir. Ela está com uma tosse meio paia há um tempo. Não está passando mal, mas ela... Como durou alguns dias, ela está se preocupando. Tá, vamos fazer um diagnóstico aqui. Quanto tempo sua mãe está com tosse? Uma semana. Tá, quantos anos sua mãe tem? 56. Me fala o mínimo... Agora para finalizar o diagnóstico... Me fala o mínimo hábito alimentar e diário dela. Pouca coisa, em poucas palavras. Tá. Suco... Detox maluco? Com limão, beterraba e couve? Interessante. Isso vai dar um detalhe importante para o resultado final. Uma marmita normalmente equilibrada. Proteína e carboidrato. Legal. No almoço. À noite, pão e chá. Tá certo. Agora me fala um hábito diário que sua mãe tem, assim... Seja físico, seja alguma atividade que sabe que ela executa. Qualquer coisa. Só para finalizar o diagnóstico. Pode prejudicar a garganta. É fumar charuto. Todo dia. Tá, agora só para eu acrescentar... Talvez isso pode ter atrapalhado um pouco na garganta dela. Tá, agora só para eu acrescentar talvez algum detalhe adicional no diagnóstico. Me fala uma breve informação sobre a personalidade da sua mãe. Ela é uma senhora evangélica. Professora de criança. E... Eu ia falar... Mas isso daí não vai para o ar. Tá bom. Não, meu. Perfeito, perfeito. Espera aí que eu estou processando essas informações. Aqui está o resultado. Ok. Eu não faço a mínima ideia do que a sua mãe tem. Eu não sou médico. Obrigado. Eu vou encaminhar para ela. Tá, eu acho que isso já é um adianto. Porque se ela estava com expectativa... Com certeza sua mãe estava no pronto-socorro falando assim... Não, doutor. Está tudo bem. Fica tranquilo. Meu filho está gravando um podcast agora. E tem um momento no podcast que eles fazem diagnósticos de coisas aleatórias. E esse é o primeiro quadro de análise aqui do nosso diagnóstico de coisas aleatórias. E agora, no que isso ajudou sua mãe? Que ela sabe que ela não pode contar com isso mais. E se a sua mãe não for igual eu, que ela bate na mesma tecla dos mesmos erros... Então, ela com certeza vai estar bem. Com certeza. Com certeza ela vai passar por esse desafio e não vai carregar ele por 10 anos. Eu acho que depois dessa, eu merecia um CRM, assim, honorário. CRM, você sabe o que é, né? Sim, sim. O código de médico. Sim, é. Então, código de registro de CRM. Código de registro de medicina. Eu acho que é quase isso mesmo. Então, aí eu comecei o curso de auxílio veterinário lá, né? Detalhe importante. Isso não tem nada a ver... Olha, é muito louco. Porque a gente fala coisa assim, sendo homem... A pessoa já imagina coisa de flerte ou interesse, tipo, homem-mulher, assim... No caso da minha interação, né? Tipo, existem milhões de outros tipos de interações, mas no meu caso específico, homem-mulher. Aí eu vou falar isso agora. Não processe isso dessa forma na sua mente, porque não tem nada a ver. Uma informação importante. O curso tem 40 pessoas, só tem 3 homens, o resto é tudo mulher. E, tipo, de todas as faixas de idade, assim... Tem, tipo, mulher, tipo, de 17 anos, garota de 17 anos e mulher de 50 anos. O que me ajuda não me sentir tão mal, porque... Quando eu for entre as primeiras pessoas que eram mais novas, eu pensei... Putz, eu vou ser a pessoa mais velha aqui, tá ligado? São 40 pessoas, só tem 3 homens. Mas por que eu tô falando isso? Porque eu vi lá, tipo, só tem 3 homens. E eram 2 rapazes, assim, um pouco mais novos do que eu, assim... Mas, um pouco assim... Um devia ter, sei lá, 19, 20 anos. O outro devia ter, sei lá, tipo, 28 anos. O que é 10 anos mais novo do que eu. Aí eu... Qual foi o meu pensamento quando eu estive lá? Que isso não tem nada a ver com relação de homem-mulher. É só a relação, tipo, de homem-primata. Tipo, território de homem. Eu pensei... Tá, eu não pensei isso, mas eu tive a sensação subconsciente, inconsciente e semiconsciente, assim, pensando... Tá, eu acho que eu vou ser, tipo, macho alfa daqui, tá ligado? Por quê? Eu vou ser o líder da Salcateia aqui. É, oi? Eu vou ser o líder da Salcateia aqui. É, eu falei, é legal a Salcateia, acho que eu posso, tipo, liderar isso aqui, sabe? Acho que eu vou ser, tipo, a mente que as pessoas vão virar, assim, falar assim a ele, tipo, deve saber as respostas. Mas eu tinha uma sensação inconsciente de, assim, tá, acho que eu vou ser o macho alfa, que eu, claramente, dos três homens eu sou o mais alto, que não é tanto, porque eu tenho um I-73. Pô, eu achei que você era gigante, mano. Nossa. Agora você fez eu me sentir menor, assim, de várias formas. Ah, não é dessa intenção. Psicologicamente, fisicamente, existencialmente, sentimentalmente e dimensionalmente também. É que você é da minha altura, eu achei que você era bem alto, bem mais alto que eu. Mas você já me viu pessoalmente. É que eu acho que quando você me viu, você ficou, você engrandeceu a minha imagem porque você tava indo lá, tipo... Ou eu realmente era menor, porque eu era bem mais novo, eu tinha 20 anos, talvez. Não, mano, você foi no show lá no Lilith. Não, não, esse dia do Lilith foi o dia que eu percebi que você não era tão alto, entendeu? Eu te conheci na Augusta a primeira vez que eu te vi. E esse dia na Augusta, você tava gigante. Há muitos anos atrás. Sei. E... Talvez eu era pequeno, né? Talvez eu era pequeno. Cara, isso dá o nome... Cara, isso dá ou uma frase muito boa, tipo, de música, ou uma frase, assim, pra essas poesias motivacionais de TikTok, ou pra uma capa de livro, que é tipo, talvez eu era muito pequeno. Sim. Tipo, é... Então, aí eu pensei assim, não, claramente eu vou ser o macho alfa aqui, eu sou o mais alto dos três, eu sou mais velho, eu sou mais forte, eu tô em forma, e... E é isso mesmo, eu sou mais velho, mais alto, mais forte, claramente eu vou ser o macho alfa aqui, né? Aí cada um começou a ter uma apresentação, assim, né? O professor, tipo, na primeira aula ele fez aquele migué de, ah, não vou ensinar nada hoje, apesar de vocês estarem pagando, vocês não vão aprender nada hoje. O que me causou ansiedade a aula inteira, porque eu queria aprender, a partir do momento que eu pensei que eu não queria aprender, que eu sabia que eu não ia aprender nada, eu pensei, eu ficava pensando, putz, agora eu tenho que esperar até dez, são sete horas da noite, eu tenho que esperar até dez horas, sem aprender nada, então isso me causou ansiedade, eu fiquei toda hora, tipo, olhando o relógio pra ver que horas que a gente já podia ir embora, é... Mas isso passou um pouco depois que começou a mostrar o hospital veterinário, isso eu achei bem legal, conheci o resto, enfim. Aí ele começou a passar de aluno em aluno, assim, falando pra falar um pouco da história de si, sabe o que que faz? Mas, basicamente, assim, nome, profissão, idade, e o que que te fez ir pro curso. Aí eu, aí beleza, foi passando, aí era geralmente, tipo, ó, eu amo meu animalzinho, pipipi, porque eu não tô diminuindo, tipo, isso aí, eu também falei, eu amo meus animaizinhos. Mas eu preparei um discurso, assim, glorioso, eu ia falar, eu faço resgate, eu tenho quatro gatos, eu tô começando a estudar etologia, é... E eu sou forte, não é brincadeira. Eu faço barra, caralho, eu tenho gatos e faço barra. Eu faço muita barra, e as pessoas na academia ficam me olhando, te fazendo, ó, como que ele faz isso se meus músculos são bem maiores que os dele? Mas isso acontece bastante, porque força não tem a ver com tamanho. Mas, enfim, é... o que não se aplica também pra aquela área que a gente sabe. Mas vamos lá, eu tenho mania de ficar tergiversando. É... aqui, ó. Aí ele foi passando de um em um, e eu fui preparando meu discurso, né? Vou falar, eu faço resgate, outro dia eu levei uma pomba no orquidário, e a menina do orquidário falou, você tem espírito pra veterinária, e não sei o quê, e eu tenho... é, eu preparei, assim, mó bagulho glorioso, tá ligado? Que legal. Aí um dos moleques mais novos se apresentou, aí quando o outro moleque é, tipo, que é o meio de nós, de idade, né, tipo, que parece ser mais velho que o outro moleque, mas mais novo do que eu, aí ele falou, meu nome é fulano, tal, não sei o quê, e eu tive interesse com animais pelo tempo que eu passei no exército. Aí eu pensei, merda! Merda! Ele venceu, tipo, ele é macho alfa, exército, tá ligado? Tipo, ele... Exército, aí você gritou selva? Por que que eu gritaria selva? Eu tenho tanta ignorância, me explica. Ah, é... coisa de soldado isso. É uma coisa de soldado? Você também foi pro exército? Você tem cara que foi pro exército, Gui? Você tem... Dá pra imaginar você enrolando um cigarro de palha no meio do mato, assim, da trincheira. Eu fui. Você foi? Não, não, não fui, não fui. Ah, tá, mas se você fosse eu ia me sentir bem, eu ia me sentir um pouco mais alfa, porque eu ia ter aproximação com uma pessoa do exército. Verdade. E ele meio que estagiou na área do exército de fauna e animais silvestres. Então, tipo, ajudava a fazer recolhimento de animais silvestres perto de grandes obras. É, dizem que o exército brasileiro é especializado em mata e floresta, né? É, então, e aí, mano, os olhos do professor, assim, brilhou, velho. Brilhou. Ele, nossa, o que vocês exército fazem é lindo. Tipo, nossa, eu já trabalhei perto de hidrelétricas, grandes empreendimentos que fazem uma... Que alteram o... Desde alterar o ciclo de água, seu recurso natural da água, até alterar a fauna, né? Porque causa desmatamento pra instalar várias coisas, né? Aí ele falou, aí tem que ter médicos, biólogos e veterinários especializados trabalhando junto com o exército pra fazer remoção e mudança de, sei lá, de bioma desses animais, tal, não sei o quê. Aí, nossa, ele brilhou tanto, assim, aí eu... Aí eu tava lá e quando eu falei a minha vez de fazer resgate do orquidário, assim, tipo... Foi uma breve passagem. Aí ele falou, ah, que legal que você faz isso. Mas o olho dele não brilhou, assim, sabe? Não brilhou tanto. É, aí no final, na hora de... Na hora, tipo, quando a gente tava visitando o prédio, que são seis andares, assim, é um complexo bem grande, assim, eu nem sabia que tinha um hospital veterinário tão grande aqui em Santos. Quando a gente tava no sexto andar, tipo, e começou... A gente foi subindo, né? Viu o primeiro, viu o segundo, viu o terceiro, quarto, quinto, sexto. Aí quando chegou no sexto, falou, falou, galera, então voltem lá pra sala de aula, peguem suas coisas, já terminou, bebem, bebem, não sei o quê. Eu vou descendo e fechando as coisas aqui. Aí eu reparei que quando ele foi descendo e fechando as coisas, a galera já tava todo mundo descendo, o cara do exército tava lá junto com ele, tipo, esperando ele fechar as portas, tá ligado? Aham. Tipo, meio que já sendo o braço direito do professor. Ele já tava agindo instintivamente como um protetor, né? Instintivamente, cara. Tipo, sendo o macho alfa que ele nasceu pra ser naquele grupo. Naturalmente, né? Não passou em nenhum momento essa ideia na cabeça dele. Ele tá, tipo... De que vou ser o macho alfa desse grupo. Ele só foi, tá ligado? É, então, aí eu vi que eu... Por quê? Porque a galera começou a descer e eu já, como não macho alfa, tipo, entrei no banheiro que eu tinha que mijar, e a galera descendo e o professor apagando as coisas. Aí quando eu saí do banheiro, eles tavam apagando, sei lá, o quarto andar, que foi onde eu parei pra ir no banheiro, tá ligado? Eles tavam apagando, fechando as salas. Aí eu comecei a acompanhar eles dali, tá ligado? Esperando o professor. Tipo, sendo que o braço direito é secundário, assim. Só que completamente não solicitado e não tão esperado e acompanhando o ritmo de forma naturalmente inconsciente, como talvez o professor poderia esperar. E aí eu vi que eu tava, tipo, ali me esforçando muito pra fazer um negócio que aquele rapaz tava fazendo sem o mínimo esforço, seja consciente ou inconsciente. Sim, sem nem pensar. É, ele tava seguindo, é. Ele tava seguindo exatamente, cara. Ele tava seguindo o que ele foi, tipo, naturalmente predisposto a fazer, assim. E aí eu fiquei, ah, droga, eu vou precisar de muito me destacar nesse curso. O que, na verdade, é uma grande brincadeira minha, porque, apesar de ter tido um pouco desse sentimento, mas é um negócio que não importa muito, uma coisa que eu tentei começar a fazer nesse curso é que, enquanto a galera tava lá se apresentando, eu tava tendo flashback de outros cursos que eu fiz. Por exemplo, quando eu fui fazer o curso de roteiro na Academia Internacional de Cinema em São Paulo, o que eu fiz, eu me formei na turma técnica de roteiro lá. Ô, que legal, mano. É, então, aí eu lembro que na primeira aula eu tive um pouco de destaque ali na apresentação, porque eu tava começando a ser comediante, era 2012. E aí foi logo, foi durante o relacionamento com a Marina Overdose, pra quem acompanha minhas músicas, que ela existiu mesmo. Da música Marina Overdose. Eu ficava na casa dela, eu morava em Santos, aí eu ia pra São Paulo, ficava na casa dela, e aproveitava e dormia lá e fazia o curso na Academia Internacional de Cinema na manhã seguinte, depois de ter cheirado muito pó a noite toda. Alô? Oi, tô aqui. Tô só perplexo. Ah, tá. Ah, não. Tudo bem. Então, aí eu lembro que a gente tava na chamada, na lista de chamada, assim, né, ali fazendo por causa da nossa apresentação, tá, falando, não sei o quê. E eu lembro, eu falo assim, ah, eu sou o Gabi, eu sou comediante, eu me apresento aqui em alguns bares de São Paulo. Aí eu lembro que tava começando também aquele boom de stand-up no Brasil, aí o professor teve uma conexão comigo e falou, meio, não sei o quê, tem diretores e atores que começaram como comediante, faziam open mics, enquanto eles, às vezes, estavam até, tipo, trabalhando, fazendo filmagens em algumas cidades. Alguns atores, assim, eles iam e faziam open mics. Por exemplo, o que fez o Poderoso Chefão lá, que ele fez também aquele filme Raging Bull, é, o Al Patino, ele falou, o próprio Al Patino, quando tava gravando o filme Raging Bull, que eu esqueci o nome do filme em português agora, é, você não quer dar um Google aí? É, Al Patino Raging Bull? É, Raging Raging Bull. Nossa, que, ah, é verdade, é o Robert De Niro. Nossa, é verdade, então, quando o Robert De Niro tava gravando Raging Bull, ele compareceu. Não é, não é, não é o diretor cheirador de cocaína, é o diretor bebedor de uísque. Você confundiu. Ah, não, tranquilo, é, não, então, mas, enfim, aí eu tive uma conexão com o professor, assim, aí eu tive flashback de que algumas áreas da minha vida, quando eu fui começar curso, uma parada assim, eu até gostava de ter um pouco de destaque, assim, na hora de se apresentar, as pessoas, oh, não sei o quê, mas um sentimento real que eu tive nesse curso, assim, é, tipo, não, eu quero ficar totalmente low profile, tá ligado? Eu não quero que ninguém aqui saiba que eu sou comediante, não quero ninguém falando, ah, eu vi um vídeo seu, que legal. Oi, mudou o ângulo, mudou algumas coisas aqui, porque é o primeiro episódio e a gente tá passando por umas adaptações, mas eu tava dizendo que a Comedicentro tá compartilhando uns vídeos de mim recentemente, o que me faz pensar que tem alguém que tá trabalhando lá que gosta de mim. Sim, então agora a lista de pessoas que gostam de mim no planeta deve ter aumentado pra 10 pessoas. Sim, sim. Pelo menos é alguém que tá trabalhando num lugar legal. Oi? Pelo menos é alguém que tá trabalhando num lugar, talvez, importante, apesar da, da, do Comedicentro no seu canal bem pequeno, né? Mas tá na TV, tá na Globosat. É, mas como você falou, alguém trabalhando num lugar legal, isso leva ao assunto que eu tava falando, que eu tava na academia, aí o gerente, o Alan, que é um personal, ele comentou com o gerente da Smartfit, que é um cara que falava comigo de vez em quando, e aí eu tava lá fazendo um exercício, aí o gerente veio andando na minha direção com um sorriso de orelha a orelha, e ele chegou pra mim e falou assim, cara, eu não sabia que você tava na Comedicentro, que legal isso, nossa. Nossa, eu acho tão, acho tão importante isso que vocês fazem, porque hoje em dia é difícil fazer humor, né? Aí eu, eu meio que concordei, mas ao mesmo tempo não concordei, porque eu pensei, ei, peraí, o expert em humor aqui sou eu. O que que você sabe sobre o que é difícil fazer, fazer piada? Você sabe o que é difícil de eu levantar aquilo ali, de gerenciar esse lugar inteiro, de ter uma, uma vida social e profissional importante aqui? Eu só sei de ficar na minha casa com os meus gatos, fazer um pouco de mídia lá no ateliê, alguns pratos meia boca e fazer piadas excelentes num nível de padrão mundial de excelentíssima qualidade. Aí, conseguimos, conseguimos. Bem, então a gente vai terminar esse primeiro episódio, até porque a gente tá desde, eu tô desde 5 horas da manhã tendo ansiedade pra gravar esse primeiro episódio, o Gui acordou, a gente começou a gravar, a gente conseguiu, já é meio dia, eu tô pilhado porque eu tô com esse café borbulhando na minha barriga, eu já tô meio que 6 xícaras já hoje, tudo isso pra ter o ânimo pra poder gravar esse primeiro episódio. Então, a minha mensagem pra terminar esse episódio é, apesar de ter sido polêmica a interação daquela mulher australiana que fez o breakdancing, que agora meu cérebro tá falhando, cara, eu tinha o nome dela na minha cabeça agora, aquela australiana lá que tecnicamente causou vergonha pro país, e pra todas as pessoas brancas desse planeta, dançando breakdancing nas Olimpíadas, tipo, eu falo mais passando vergonha porque depois houve uma repercussão de aftertaste, de que ela manipulou as seletivas de atletas de breakdancing pra poder, pra ela que ela pudesse participar, né? Tipo, tá até rolando uma baixa assinada na internet, porque parece que o marido dela, ela formou um comitê com o marido dela e alguns amigos próximos pra fazer a avaliação tipo, de pessoas... Ela entrou no esquema, então... É, então ela fez um esquema, mas fora essa toda... É, porque ela era bem ruim, né? Sim, era tipo, ela virou um meme, tipo, mundial, né? Tipo, do esporte. O nome dela é Rachel Gunn. É, é, Ray Gunn. Ray Gunn o apelido dela, artístico, verdade, Ray Gunn. Sim, sim, Ray Gunn. Cara, não deixa que é só ver, apesar, não tô falando da parte de corrupção, mas eu tô falando sobre a performance dela, dela fazer, e tá lá fazendo e achando incrível ao mesmo tempo, enquanto ela tá lá dividindo poucos metros quadrados com uma atleta super hipermer qualificada que acabou de dar uma surra artística de breakdancing nela. Ela tá lá, tipo, revirando-se, tipo, tendo, parece que convulsões austríacas no chão, australianas no chão. Convulsões australianas. É um potencial de nome pro episódio, mas não vai ser esse nome. Não deixe que sua vida seja mais como a performance da Ray Gunn. Não fique aí, tipo, tendo tremeliques no chão, achando que você tá mandando muito bem, enquanto você tá passando vergonha em rede nacional, mesmo que a sua rede nacional seja, tipo, algumas pessoas no seu ambiente de trabalho, a sua família, os poucos amigos que aturam a sua existência. Tente fazer as poucas coisas que você consegue fazer, mas bem nessa vida. E é por isso que eu vou voltar a me dedicar às minhas piadas e às minhas músicas curtas, porque eu sou um medíocre ceramista, um medíocre midiático pro atleta cerâmicas, um medíocre amigo, uma medíocre mídia social pra mim mesmo, mas eu vou tentar ser um excelente auxiliar veterinário pra tentar me tornar um excelente veterinário, só que eu sei que isso nem de perto vai se aproximar ao magnânimo escritor de piadas que eu sou. E eu sei que isso parece muito ego, mas não é, porque fora isso, eu falho miseravelmente em todas as áreas da minha vida. Eu fazendo cerâmicas é o que a Ray Gunn faz com breakdancing, fora a parte da corrupção. Então é isso. Obrigado pelo tempo de vocês, obrigado pelo seu tempo que escutou, pelo seu tempo que assistiu, pelo seu tempo que fez os dois. E é isso aí. Escute a minha música nova, Solitude Gateira. E se você ver um gatinho na rua, sei lá, compra ração pra ele. É isso aí. Obrigado, Gui, por hoje. Aê, valeu, Gabi. Tchau, galera. Valeu, até o próximo episódio. Tchau, tchau. Falou! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.